Só que depois eu fui morar no hostel, eu fazia uns vídeos insano em Londres nessa época, por exemplo, eu fazia uns vídeos de 24 horas sem dinheiro em Londres, ou então, começava o dia com um centavo e no final do dia tinha 20 libras, 20 libras, e fazia dinheiro, então eu fazia uns vídeos massa, que viralizavam até pra essa época. Qual que é a melhor tática pra fazer dinheiro na Europa? Na Europa? Cara, tem como você trabalhar pros outros, você ganha grana lá bem, eu ganhava 2 mil libras por mês, que isso aí dá 12 mil reais hoje em dia, né? Sim, cacete. Trabalhando, lavando prato e fazendo pizza. Porra. Mas também, sei lá, cara, é foda você trabalhar vendendo coisa lá, de comer, porque lá é mais pesada a vigilância sobre essas coisas assim. Mas sei lá, você fazer música, se você for muito bom, você ganha muita grana, muita grana, 100 libros por dia, 200 libros por dia. Londres, o pessoal dá muito valor nisso. Que da hora. Tem um cara lá que eu entrevistei, que o cara fazia beatbox, e o outro tocava saxofone, e ele fazia 400 libras em um dia, já fez, né? Não fazia todo dia. Mas lá no verão, agora no inverno, esquece de fazer dinheiro assim, só você. Porque o inverno é sinistro lá. Entendi. Mas tem vários jeitos, cara. A música é uma deles, agora nunca vi ninguém vendendo coisa na rua lá, não. Vi, mas é bem pouco, não é igual ao Brasil. Interessante. Que é mais livre lá, é menos. Entendi. Se tu for bom no colher, ele dá pra fazer uma grana. É, cara, toca uma outra música que não for uma música do Charlie Brown, tá de bom. Mas dá pra fazer uma grana, dá pra fazer uma grana, massa lá, pra viajar. Qual foi a maior quantidade de grana que tu fez um dia, assim, nessas viagens? Na, deixa eu ver. Ah, cara, porque depois eu só trabalhei pros outros, né? Ah, mas vale, tá valendo. Ah, sei lá. Mas num dia, assim, um dia. E um dia, assim, não, tipo lá em Londres, na segunda vez que eu tava lá. Em qualquer lugar. Eu trabalhava num hamburguerinho argentino, fazendo hamburguerinho argentino. E de noite, quando eu saia de lá, eu ia trabalhar limpando uma hamburgueria vegana. Contradição, né, cara? Mas eu fazia 35 libras na hamburgueria vegana, e no argentino fazia 70 libras por dia. Então, junta dá 100 e poucas libras por dia. Porra, tá ótimo. Sei lá. É, mas trabalhava caralho também, né? Trabalhava, começava de manhã e saia meia-noite lá do lugar que eu limpava lá. Era só o trabalho, cara. Lá, trabalho, trabalho. Mas vale a pena, cara. Você é bem pago pra caramba lá. E você conhece muita gente. Eu trabalhava num mercadozinho lá que tinha várias bancas de comida e tal. Era bem massa. E, sei lá, mano, experiência. Eu aprimorei muito o meu inglês, praticando o inglês com a galera. Você aprendeu outra língua? Chegou a aprender alguma coisa? Só inglês e espanhol, que é o básico. Mas espanhol também tu aprendeu da hora? Sim, espanhol eu aprendi, só que não igual ao inglês. Foi outra tática, mas também praticando com a galera. Foi só praticando com a galera. Ah, praticando. O inglês foi, tipo, pra sair do zero pra alguma coisa. Foi assistir no filme, aí botava a legenda em inglês. E no final, aí todas as palavras que passavam no filme que eu não sabia, eu anotava num bloco de notas. No final do filme tinham 300 palavras. Aí eu ia no Google Imagens e fazia a tradução pela imagem. Essa é a melhor. Essa daí é uma tática bastante boa. É, amor. Porque quando você pega e só traduz pra sua língua materna, você cria falsas imagens da coisa. O melhor jeito que tem é quando você, por exemplo, você vê uma palavra em outra língua como um sinônimo pra palavra da sua língua materna, por exemplo. Isso daqui, vamos lá, tem... Se eu sei inglês e português, isso aqui tem dois jeitos de chamar. Tá ligado? Posso chamar de caneca ou posso chamar de mug. Mas assim, na minha cabeça, caneca não é mug. É isso aqui que é mug. Exato. Exatamente isso. Não é a tradução, não é que o inglês seria o português com outras palavras. Exato, ela não tá ligada às palavras em português, tá ligada ao significado das coisas. Porque tem toda a cultura atrás da palavra, né? Toda... Como a palavra chegou pra ser aquela palavra. Isso muda muita coisa. É, só essa percepção já muda muita coisa mesmo. Sim, sim. E outra coisa que também ajuda pra caralho, com certeza, é precisar da língua pra comer. Exato, exato, exato. Você precisou falar outra língua pra poder se virar, né? Foi o que aconteceu comigo mais no espanhol, porque eu cheguei no... O primeiro lugar que eu visitei que não falava espanhol foi o Paraguai e não sabia nada, cara. E viajando sem dinheiro ainda, cara. Você tem que falar com as pessoas, né? Você não pode depender só... Sei lá, você não vai ter tempo de aprender a parada. Então, sei lá, meu. E tem uma galera que acha que espanhol, por parecer com português, é fácil. Não mesmo, tá ligado. Tem muita coisa ali, que tem muita armadilhazinha, porque a maioria das pessoas entra nessa de ligar uma palavra a outra palavra e não ao significado dela. Sim, sim, sim. Então, aí, essas armadilhas que são criadas, eles são perigosos também, né? Sim, sim, sim. É. Muito interessante isso, cara. É, o negócio do Google Maps me ajudou pra caramba, cara. Cara, em 10 filmes que eu assisti, eu já tava... Não falando, porque não tava praticando, mas entendendo que a galera falava comigo. Entendi. Porque depois eu ia lá em Brasília mesmo, eu ia em uns grupos de galera que vai pro bar só pra falar inglês. Ah, existe isso. É, você não precisa pagar nada, você vai lá, porque a galera lá também quer praticar, então você vai lá e fala inglês com a galera. Todo mundo brasileiro, mas todo mundo falando inglês. Muito interessante. Sabia disso, que legal. Sim, sim. Aqui em São Paulo deve ter, com certeza. Não, né? É, eu sei que tem cursos de inglês que oferecem uma sala pra isso. Sim. Sabe? E é louco, porque tem gente que paga pra fazer isso, quando é só você. É, de graça, mano. Se chama Encontro Poligota. Vai lá no Google, deve ter algum... Em qualquer lugar, mano. Então, eu vou colocar eles. Em qualquer lugar, eu vou colocar eles. E aí, eu vou colocar eles. E aí, eu vou deixar.